Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol e hoje estou perdido O sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mais e depois, e quando o dia clarear Quero viver o teu sorriso, teu olhar E eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Os seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci o meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivo para existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração Teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria, a madrugada é sem você aqui Só com você no pensamento E eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Eu sou o uso do meu choro, eu tento te explicar Os seus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra poder voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar